Tem um rapaz, né, uma criança de mais ou menos 4 anos, uma pessoa de bicicleta, trajando, comer amarelo e estar de báscoa. Segundo a solicitância, está com uma criança de mais ou menos 4 anos, de pão clara e cabelo cacheado. E a criança está chorando muito dela. E aqui, não tem ninguém aqui no despacho, aqui do Charlie Brown, você sabe? Mas, diga, ele vai aparecer aqui, eu informo.